Apoio! Alguma arma! Pegue-la! Tenho município para você! Ele está 23 barra zero! Como está ele? Onde tem uma arma para você? Meu Deus! Ele vai para 30! Está, 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 está! Fala! E assim não foi ele! Não é... É fácil de matar ele Eu já matei ele, mas o dano da arma tá impressionante. Impressionante o dano da arma desse cara. Amor ali! Não, não, não. . . . Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! A munição! We have lost objective butter. Porra!